2 horas e 19 minutos, importante nessas conversas sobre meio ambiente, a gente precisa, temos muito a fazer ainda, temos nós da comunicação, nós do jornalismo precisamos entender isso ou nos esforçar para entender, não é? Os pesquisadores precisam também melhorar a qualidade de como se comunicar, para que esse debate fique mais próximo da gente. Quando a gente fala de meio ambiente, nós não estamos falando de coisas que estão distantes de nós, eu insisto nesse raciocínio, são coisas concretas, muito próximas, certo? Isso aqui foi uma das conversas, vamos ter outras, certamente. Nesse terceiro bloco, você já viu, né, a professora Alcilene Gugel, presidente do Simproacre, o Sindicato dos Professores do Estado do Acre, a presença da professora Alcilene Gugel aqui já é uma demonstração? Qualquer movimentação no xadrez da educação chama a professora Alcilene para cá para explicar. Eu queria que você observasse a professora Alcilene Gugel aqui novamente, uma maneira de você perceber como nós do Gazeta Entrevista valorizamos essa ideia da educação, correto? Às vezes nós não nos atentamos muito, a própria professora faz contato, mas a gente sempre abre espaço. Professora, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, tá? É sempre um prazer estar aqui, né, e o nosso agradecimento pelas oportunidades, né, que a TV Gazeta aí no seu programa sempre tem nos dados quando a gente procura e tem atendido os nossos pedidos. Qual é o ponto de agenda que a senhora destacaria em relação à Assembleia dos Professores? O que que vai ser, o que que ficou definido? Como é que é? Então, ontem nós fizemos uma grande Assembleia, né, que nós precisávamos ouvir os professores, né, em relação às propostas colocadas na mesa pelo governo, né. A gente já vinha há algum tempo negociando e criou-se um certo impasse, né, sobre a questão da volta da antiga tabela que o governo mexeu o ano passado e ficou de, em janeiro desse ano, retornar a nossa tabela, que foi uma mexida que prejudicou, né, aos trabalhadores em educação de um modo geral, porque não mexeu só na de professor, mexeu nas tabelas em geral, e aí já tinha essa promessa que em janeiro voltaria a tabela. E nós pleiteávamos, passamos a pleitear a volta da tabela, que já era um compromisso assumido pelo governo, né, e além disso a questão do piso nacional para os professores. né, então a tabela já era um compromisso de voltar e estávamos pleiteando o piso de 14,95% no salário dos professores que têm nível superior. Que a gente sabe, né, que esse piso é para os professores que têm magistério. Mas no Acre hoje, 90% dos professores têm nível superior. Isso, inclusive, fruto de uma ação de governo. E o que a categoria definiu? Então, aí na... a categoria dividiu-se muito, né, porque a gente entende que as duas tabelas eram boas, só que uma tabela, que seria a volta da tabela, ela contemplava mais quem está na última letra, por exemplo, os aposentados, né, que a gente sabe que os aposentados vêm sendo sacrificados. Por quê? Porque quem está na ativa recebe abono, quando tem abono, recebe abono, recebe VDP todo ano, recebe auxílio alimentação que está vendendo o ano passado e os aposentados não recebem absolutamente nada disso. Então, estava na hora da gente olhar um pouquinho para esse pessoal, né, que não recebe nenhuma outra vantagem a não ser o seu salário. Então, a volta da tabela significava mais valorizar, né, quem está na última letra e aí se inclui muito os aposentados, que a maioria deles, 95% deles, estão na última letra. Alguns aposentaram antes do tempo e tal, aí não chegaram na última letra, mas a grande maioria está na última letra. Então, essa volta da tabela significava isso. Já para os professores que estão nas primeiras letras, não tinha um percentual tão grande que nem quem estava na última. Quem estava nas primeiras letras, de A até a F, iam ganhar, mas um percentual menor. Só que a grande massa está nas primeiras letras. E numa assembleia, a gente explica e vence a proposta que tiver maior número de aceitação. E aí o maior número de aceitação foi pelo piso de 14,95 e não pela volta da tabela. Só que na nossa assembleia foi tirado o seguinte, nós vamos querer os 14,95, o governador fez um vídeo aí dizendo que vai dar uma inflação para todos os servidores do Estado, mas ainda não precisou fazer um reajuste da inflação para todos os servidores. Aí para a educação, nós pegando esses 14,95, mais o índice inflacionário, que deve girar em torno de 6%, aí fica um 20, 21%, realmente fica um percentual bastante compensador. Ele até representa mais, vindo o índice da inflação também, ele representa mais em termos de dinheiro que a volta da tabela. A senhora teve oportunidade de conversar com algum professor aposentado depois da assembleia? Muitos, muitos. E aí? A insatisfação está muito grande em relação aos professores aposentados. Eles estão se sentindo, na verdade, e eu imagino isso que deve repercutir até politicamente no sindicato, eles estão se sentindo excluídos de todo o processo. É, realmente, realmente, tinha muitos aposentados lá na assembleia e alguns deles votaram a favor dos 14,95, mais a inflação. Alguns votaram, mas tinha um número bastante grande que queriam o retorno da tabela, porque é uma carreira que a gente brigou, batalhou para chegar àquela carreira da forma que estava e, de repente, foi mexido, foi desestruturado essas tabelas. Então, é uma coisa que na nossa assembleia foi tirada, que aceitamos os 14,95, com mais a parcela da inflação, que já tem um vídeo dele aí dizendo que vai ter para todos os servidores, ainda não está noticiado, mas ele já disse que ia ter uma grande novidade, uma grande notícia para os servidores em geral. Esperamos que seja isso mesmo. Mas o encaminhamento de desistir da volta da tabela não existe. Nós vamos continuar lutando pela volta da nossa carreira, da nossa antiga tabela. Eu vou aqui pegar a pergunta do professor Farias, que ele está lhe perguntando o seguinte, aproveitando essa sua deixa, que está acreditando na fala do governador em um vídeo. Ele está fazendo a provocação que é a seguinte, pergunte para o Silene, como é negociar com um governo que mente que nem sente? É complicado mesmo, né? Porque a gente já passou por várias situações, infelizmente, né? Por exemplo, eu lembro aqui claramente, quando o governador uma época disse que ia incorporar a VDP, que era um pleito nosso, do Simproacre, que ia incorporar a VDP aos salários. Depois voltou atrás. Até hoje ela não foi incorporada. Tem um compromisso dele na campanha e após a eleição dele, que ele teve no programa do Bado Roberto, não sei. Roberto Vaz, lá no AC 24 horas. Bado Vaz. Bado Vaz, é. Já tinha ganhado a eleição e disse que ia voltar à tabela e infelizmente agora seria uma coisa ou outra. Ou a volta da tabela ou 14,95. Não poderia ser as duas coisas, como era o que nós gostaríamos, né? Então tivemos que ver a categoria brigando, assim, digamos assim, no bom sentido, né? Uns querendo a coisa, outros. Infelizmente não deu para agradar a todos, porque, repito, numa assembleia a maioria que está presente na assembleia é quem vence, né? Aquele pleito. E foi isso que aconteceu, professor. É difícil, né? Porque às vezes a gente termina mentindo também. Porque você vai e aquilo é repassado, você repassa para a categoria. Ah, mas você repassa para a categoria achando que é verdade. Achando que é verdade. Aí depois, né, nos grupos, ah, vocês são mentirosos também. Mas infelizmente, esse é o nosso papel de dialogar com o governo, com a comissão e repassar os informes para a categoria. Quando não é cumprido, a culpa não é nossa. Tem aqui uma observação da professora Nívia, que ela diz o seguinte, boa tarde. Falta alinhamento das pautas entre o Simproacre e o Sinteac. Isso prejudica a categoria, professora Nívia. E aqui eu vou aproveitar a sua fala, professora, e passar uma percepção. Então, aproveitando o que a professora Nívia está dizendo. Sim. O nível de diálogo que o Simproacre conseguiu com o governo, me parece, eu que estou de fora vendo, é distinto daquele com o Sinteac. A impressão que dá é que o governo decidiu dialogar com o Simproacre e com o Sinteac. Não é que ele não dialogue, mas você percebe uma disposição diferente por parte do governo. Certo. E o que está acontecendo não é bem assim. Apesar de pessoas do outro sindicato colocarem dessa forma na mídia, nos grupos. Só que o governo decidiu dialogar sobre professores apenas com o Simproacre. Essa é uma questão. Porque o único sindicato que tem legitimidade, registro sindical para representar professores no estado do Acre, é o Simproacre. Ele não se recusou em momento nenhum a dialogar com o Sinteac. Só que ele quer dialogar com o Sinteac sobre pautas relacionadas aos funcionários de escola, funcionários administrativos, que carinhosamente a gente chama de apoio. Então ele dialoga com essa representação da educação. E com professores, eles querem dialogar com o sindicato que representa os professores. Então não existe essa coisa de o Simproacre é amiguinho do secretário do governo e só recebe o Simproacre. Não. As reuniões todas foram feitas com os três sindicatos. Com o Sintai, com o Sinteac e com o Simproacre. Não existe isso. Professora, tem algum aspecto que a senhora precisa pontuar em 30 segundos? Era só para dizer para a professora Lívia que eu não vejo nenhum problema em ter dois sindicatos. A saúde tem dez e todos trabalham alinhadamente. E não foi diferente as posições da Assembleia do Sinteac, que foi ontem online, e da Assembleia do Simproacre, que foi presencial. Foi a mesma decisão. Mesma decisão. Então não teve conflitos. Não teve nenhuma divergência. Não teve conflitos. Professora, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a sua vinda aqui mais uma vez. Certo. Eu que agradeço pela oportunidade e gostaria de vir outra vez aqui para a gente conversar mais. Está certo. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acriados. Nós voltamos amanhã. E aí E aí E aí E aí